E aí, tudo bem gente? Como é que vocês estão? E aí galera, então bora almoçar? Olha que prato lindo! Rúcula, arroz e feijão, bife vegetal, nada de origem animal e um suquinho de laranja pra aumentar a imunidade. Me contem aqui embaixo como é que tá o domingo de vocês.